Querido Romã e amigo Nã, Está em momento para o debochão de dia, Contento com o bota de nossa companhia. Nós damos uma palavra de oração. Amoroso Tata, Deus eterno, Nostra bem e ser acabou, Entregando-nos o mês de bom mão, Suplicando o Senhor para donar-nos o Espírito Santo E o de nosso Senhor para nos não virar a lomba vai lá cabo E Senhor, para nos não entregarmos o coração ao Senhor Para a adoração de Deus tão falso. E o de nosso Senhor para nos desfiar, Foribas e caminhar de verdade, E manter-nos fiel na ação e agradecível Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nostra leis foi de ematutina titular Lobo de Sibir Poder Skirbi, Gordi Ellen White Ave, 7 de April Tema, Buscando e Verdade Bosto ta escudriña e escritura nã? Passombra bosto ta querida e cuta deinã Bosto ta em vida eterna E ta e saque nanta dunha testemunho dimi Juan capítulo 5, versículo 39 Cristo abine como rende Para viver a lei de Deus E tabata é palavra de vida Ela abine para ter evangélho de salvação para o mundo E para cumprir cada exigência de lei Jesus ta é palavra E buque de guia Comece-te-o a receber e obedecer Dentro do sentido Com necessário ta pa emina de verdade Aqui-o a-do explorar E é tesoro nã precioso de verdade O-do descobrir e guardar Maneira prenda nã costoso E encarnação de Cristo Su divinidade Su expiação Su vida maravilhoso de enxelo Ministrando como nos abogado E obra de Espírito Santo Tur e tema nã actual E importante de cristianismo aqui A-do revelar de genesis T-e-co revelação E ca-kinha nã de ouro de e-verdade Ta forma un cadena de e-verdade evangélico E a primeira matéria-prima Ta-do ganha Dem a gran sinhança nã de Cristo Jesus Anto de com escritura nã Nó ta-do ennoblecer e exaltar Dem cada escolha de nosso país Rope pouco mocha Ta-do educar Pastudar a Bíblia como a Palavra de Deus E como é for de sua verdade nã Qualanta é culpa e é sangra De eu de Deus Se você não come a carne de ajuda de gente E bebe sua sangra Você não tem vida de você E se você come a carne e bebe a minha sangra E sabe o que quer a mim? Para que de receber a Palavra de Cristo E praticar-nã Tem vida eterna E o me lantê Dem é último dia Para sombra minha carne Ta comida verdadeira E minha sangra ta bebida verdadeira E se você não come a carne e bebe a minha sangra Ta permanecer de mim E ame dentro de mim E ame dentro de mim João capítulo 6 versículo 53-56 E é só guarda o seu mandamento Ta permanecer de mim E é E na essa aqui Não sabe Que ele permanecer de nós Pelo meio do Espírito Que ele aduna a nós 1 João capítulo 3 versículo 24 É necessário para cada família E a ciência é Bíblia e buco de nós Estúdio E dito-nã de Cristo Ta oro puro Sem ninguna parte de suceder A menos gente Que o entendimento humano O trata de que os pedimos E a mentira passa para a verdade. Quando a gente recebe a interpretação robusta das palavras, agora a gente descobre a escritura com um esforço determinado para obter tudo o que a verdade é a escritura. E agora o Espírito Santo está abrindo e ouvindo a compreendimento. E a verdade é que a palavra está abrindo de uma nova revelação. Querido ouvinte, Acorda, Amanhã tem um cita com Deus e conosco. Até amanhã com Deus.